Galerinha, Edu Grazi, beleza? Oi gente! Agora, aqui ó, deixa eu acender a luz aqui Edu Grazi, Edu Grazi, tamo aí Agora, segura aí por favor Agora, 23 horas e 11 minutos do dia 21 de novembro Nós já fizemos a distribuição da ração Foram 125 quilos de ração aí Não tem mais nada no carro Estrada, não tem mais nada de ração aqui no carro Nós já estamos com o nosso coração limpo Voltando pra casa Sansão já está no lar temporário Já deixamos também 25 quilos de ração Lá no lar temporário do Sansão E nós já estamos voltando pra casa agora contentes Muito satisfeitos E com o coração limpo, gente Estamos cheirando ração Cheiro muito forte de ração E um cheiro de cachorro De tanto abraço e beijinho que nós demos hoje em cachorro o dia inteiro Agora ir pra casa Cozinhar o milho Limpar toda a bagunça em casa lá de... De xixi, cocô Que vai ficando aí na nossa ausência Pra poder cuidar dos bichinhos de rua Cozinhar o milho Mandar pra dentro E descansar Porque amanhã cedo nós vamos... Trabalhar Eu vi Mas vamos que vamos Parabéns a todos hoje aí pela ajuda Pelo carinho Que Deus possa abençoar todos vocês Essa é a nossa vida A noite tá estrelada Tá bonita Tá tudo bem Todo mundo feliz E vamos que vamos Beijo pra todos vocês, galera Tchau, tchau, gente Tchau, tchau